Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim com mais um videozinho dos preparativos da festinha de 15 anos da minha filha Beatriz. E no videozinho de hoje eu vou mostrar pra vocês a lembrancinha que ela decidiu dar para os amigos dela. No primeiro vídeo que eu postei falando sobre o planejamento do aniversário dela, eu falei pra vocês que ela ainda não havia se decidido se ela ia dar uma lembrancinha ou não. E aí ela decidiu, viu uma lembrancinha legal, bacana, ficou bem simplesinha, mas ficou muito lindinha e é um lindozinho bonitinho que ela vai dar para os amigos dela. Então meninas, ela vai dar um chaveirinho para cada um dos amigos dela, esse aqui vai ser o das meninas. É uma coroinha, tá vendo? Deixa eu pegar uma aqui abertinha. É uma coroinha, essa daqui é rosinha, meia transparente, aí eu coloquei uma meia pérola, eu colei, comprei esse negócio de chaveiro aqui, coloquei e coloquei um lacinho para ficar charmosinho. Tá vendo? Ai, ficou tão bonitinho meninas, eu amei. Fiz assim, aí eu coloquei no saquinho, né, comprei os saquinhos pequenininhos e coloquei, coloquei esse detalhezinho aqui, esse escalopezinho com a coroa. Esse ela vai dar para as meninas. Para os meninos, ela escolheu o chaveirinho também, só que bem simplesinho. Ele é branquinho, tá vendo? Sem nenhum detalhe, só o chaveirinho. E aqui também eu coloquei só o detalhezinho do escalope com a coroinha. Tá vendo? Ah, ficou tão bonitinho, eu amei meninas, eu achei que eles, eu acho que todo mundo vai gostar. Eu fiz 50 desses, né, serão 34 amigos, mas eu fiz 50 porque a Beatriz disse que quer um de cada, eu também quero um, vou dar para os avós dela, e aí acaba que, né, que os 50 vai embora e a gente nem vê. Vou mostrar para vocês a velhinha que eu falei. A velhinha eu peguei ideia da minha amiga Thalita de Paula, que ela está fazendo, ela está organizando a festa da cunhada dela, que vai fazer 19 anos, e as cores são praticamente as mesmas no aniversário da Beatriz. Aí ela fez a velhinha da cunhada e eu peguei uma ideia dela. Tá vendo, ó, eu colei meia pérola, comprei essas velhinhas simplesinhas e colei meia pérola nela toda. Ah, eu adorei, acho que ficou bem, bem legal. Bem legal. Falei para ela que eu ia copiar a ideia dela. Bem, Thalita, um beijão para você, tá bom? E obrigada pela ideia. Falei a vocês também que a Beatriz falou que não quer centro de mesa. No centro de mesa ela queria que eu colocasse potinhos com guloseimas, bala de gombas, chicletes, para os amigos ficarem degustando. E aí eu fiz os potinhos e decorei. Esses potinhos aqui, ó, foi o mesmo que eu usei no aniversário da Júlia, que eu falei que sobrou do ano passado, do primeiro aninho. Aí esse ano, no segundo aninho, eu usei alguns e ainda, é, porque eu tinha 20, né, que sobrou do ano passado que eu não utilizei. E aí eu usei 8 para o aniversário da Júlia e me sobrou 12. Aí eu decorei eles. Eu decorei ele assim, ó, de três maneiras. Assim, assim, ó, e assim também, ó. Aí, meninas, esse modelinho aqui, ó, com essa coroinha aqui, eu pego, eu corto no cortador a coroinha, tá vendo, ó? A coroinha que eu cortei daqui, eu vou, tiro, colei aqui, e essa daqui eu só cortei aqui o quadradinho e colei aqui. Aí dá para utilizar os dois jeitos, né? Os dois papeizinhos que você cortou, tá vendo? Tanto de dentro como de fora. Aí ficou assim, aí vai ficar os... Cada mesa vai ter três assim, ó, com bala de goma, chicletes, eu achei legal. Meninas, eu fiz outra coisa que eu vi na internet, eu achei bem legal. Para eles tirarem fotos. Tem aquelas plaquinhas escritas, né, que todo mundo faz, mas eu não fiz aquela. Eu fiz outra plaquinha. Eu fiz essas aqui, ó. Eu fiz cinco plaquinhas. Eu fiz essa daqui, ó, que é um óculos. Eu achei muito legal, meninas. Fiz esse aqui também de óculos, ó. Esse ali foi no papel cartão, esse aqui foi no EVA com glitter, olha. Muito legal. Fiz uma boca, parece que ele está dando um beijo. Minha filha amou, amou, amou. Fiz o bigode, o bigodinho. Olha, é muito fácil, meninas. Mas eu passo, peguei o molde na internet, passei para o papel cartão, ó, e cortei. E coloquei esse palitinho de churrasco. Fiz um, colei aqui, ó, tá vendo? Um palitinho de churrasco. E por último fiz, que não podia faltar, a coroinha, né? Que é a festinha de coroa para as princesinhas da festa. Aí eu achei muito legal. Minha filha amou a ideia, né? E eu vou fazer um cantinho, depois eu mostro para vocês, com várias coisas. Essas plaquinhas, várias coisas que eu tenho de festa aqui em casa. É chapéu, arquinho com borboletinha, essas coisas bem diferentes. Vou fazer um cantinho para eles fazerem, tirarem várias fotos legais, divertidas lá. E espero que eles gostem. Acho que vai ficar legal. Minha filha falou que aprova a ideia. Bem, meninas, essas foram as últimas coisinhas que eu fiz para o aniversário da Beatriz. Agora vai vir a festinha, que já é sábado, já é amanhã. E aí, espero que vocês tenham gostado de tudo, tá bom? Fiquem com Deus, ó. Um super beijo em cada uma de vocês. Até a próxima. Tchau!